Bom dia, Manuano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia, certo? Nós vamos falar então sobre a União Europeia, um bloco econômico da Europa. Então a gente vai falar nessa unidade sobre a Europa, a gente comentou isso já semana passada e hoje nós vamos falar sobre o bloco econômico existente na Europa, certo? Então o bloco econômico é o que? Uma união de países que vão se ajudar, tá? É uma união, os países fazem entre eles um bloco para ajudamento. Então esses países não só se ajudam, como abrem as suas fronteiras entre esses países, tanto fronteiras de mercadorias como de pessoas. Então as pessoas em mercadorias, compra e venda, negociações, são de livre acesso. Certo? E a gente vai perceber então como, nessa aula, como foi o desenvolvimento do bloco econômico chamado União Europeia, tá? Que participa da maioria dos países da Europa, certo? Além da União Europeia, tem um outro bloco econômico na Europa, chamado Comunidades dos Estados Independentes, a SEI, tá? Que é a maioria ali dos países do Oriente, aqueles países que a gente viu na aula passada, que estão ali mais voltados ao sistema socialista, igual junto ali com a Rússia e outros países, né? Ex-membros da União Soviética. Então a gente tem esses dois blocos econômicos, porém o principal é o bloco União Europeia, tá bom? Bom, a União Europeia é o bloco econômico de maior implicância mundial, porque ele é o mais antigo e ele que tá num nível mais avançado, tá? Ele que mais tem uma união mesmo dentro dos blocos, certo? Ela foi fundada, então, em 1952 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, quer dizer, a primeira liberdade, o primeiro acordo que tiveram entre os países da União Europeia foi a livre circulação ali do carvão, do ferro e do aço entre os países, tá? Não eram ainda todos os países, eram poucos países que participavam ainda da União Europeia na época, tá? Desse bloco econômico. E a primeira, vamos dizer assim, o primeiro objetivo, a primeira liberação entre esses países foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a livre venda desses produtos entre esses países. Sem nenhuma taxa alfandegada, vende como se estivesse dentro de um país só, mas rodando ali vários países, certo? Depois, em 1957, fizeram ali a Comunidade Econômica Europeia, o mercado comum europeu, tá? Com o objetivo de eliminar qualquer tipo de taxa alfandegada de qualquer produto, não só mais do aço e do carvão, tá? Então, qualquer produto poderia ser, a partir de então, livre, vendido ali, venda e compra, tá bom? Sem taxa alfandegada. E outra coisa importante foi a livre circulação de pessoas. As pessoas também não precisavam de visto, passaporte, assim, não. Ela podia entrar e sair desses países que estavam membros do bloco econômico livremente, tá? E isso vai fortalecendo o bloco, tá? Então, quanto mais acordos, quanto mais união, quanto mais países participando, mais o bloco econômico vai ficando forte e desenvolvendo, certo? E aos poucos, né, com o passar dos anos, alguns países vão fazendo parte desse bloco econômico, tá bom? E aí, em 1992, já tem 15 países fazendo parte desse bloco, tá? E a partir dessa data, que vão dar um nome pra esse bloco econômico, que é União Europeia, certo? Consolidando, então, livre circulação de mercadorias, livre circulação de serviços, de pessoas e de capitais, questões financeiras, certo? Aqui, nessa imagem, nós temos um prédio, sede, tá? Da União Europeia, que fica lá na Bélgica. Bom rinco, vários encontros, reuniões, né, acertos de tudo que tá acontecendo na União Europeia. Em 2004, muitos outros países ingressaram nesse bloco econômico na União Europeia, certo? Todos esses países foram adentrando. Alguns não adentraram, porque ainda tinham economias muito voltadas ao sistema socialista, e era muito diferente do capitalismo da União Europeia. Então, aos poucos, alguns países foram adaptando suas economias pra poder entrar no bloco econômico, tá? Porém, muitos ainda não haviam entrado até 2004, tá? Então, foram alguns países que foram adentrando. Em 2007, outros países adentram, né? Em 2013, países ainda entrando, tá? Então, conforme foram passando os anos, aí, os países foram entrando aos poucos. E a União Europeia foi ficando cada vez mais forte, certo? Então, aí, a gente vê na legenda, as datas, né, pelas cores, os países que foram entrando na União Europeia. Bom? Então, todos esses países estão integrados, estão ligados em um bloco econômico de livre circulação de serviços, bens, comércios, capitais, pessoas, certo? Então, uma livre, um giro econômico, tá bom? Então, quais são os principais objetivos da União Europeia? É o progresso econômico de todo o continente, de todos os países membros, certo? Aperfeiçoar a infraestrutura, que é relação de transporte, comunicação, energia, né, desenvolvimento geral, aí. Garantir políticas comuns dos setores agrícola, pesqueiro, pesquisa, nuclear, tá? Então, é um investimento, né, é um aperfeiçoamento desse bloco econômico de ajuda entre esses países para desenvolverem todos eles, em todos esses setores, tá? Desenvolvimento social de todos os países membros, para eliminar a desigualdade entre eles e combater o desemprego. Quer dizer, em questões sociais, humanitárias, emprego para todos, esses países vão se ajudar até nisso, bom? Um sistema único de defesa para todos os países membros, estabelecimento de normas de proteção ambiental comum para combater a poluição. Então, questão ambiental, defesa, todos esses países vão se ajudar a todos eles terem isso em igualdade, bom? Então, a adoção de uma nova moeda, uma moeda única para todos os países membros. Esse processo da moeda única e todos esses processos que a gente fez, esses objetivos estão em construção, estão em desenvolvimento, né? Porque ainda tem países mais desenvolvidos do que outros, eles estão tentando aí esse desenvolvimento igualitário, tá? E o euro foi uma moeda criada para toda a União Europeia, porém, não são todos os países que utilizam essa moeda, tá? Alguns países já estão utilizando o euro, mas outros ainda não, certo? A Suécia e a Inglaterra mesmo nunca concordaram em usar o euro e continuam com a moeda própria, certo? A moeda euro, ela está sendo usada no momento, né? Na atualidade aí, por 19 países do bloco. Então, teve algumas etapas de implantação nos países que adaptaram o euro, é claro que foi tendo aí uma adaptação e essa troca foi sendo gradual e aos poucos, certo? Isso aí, vamos ver. Aqui a gente vê que alguns países dentro do bloco econômico na União Europeia entraram em crise, tá? Então, não é porque está dentro do bloco econômico que não está em crise, que está tudo bem, não se ajudando e maravilha, não. Acontece também de um país ter crise e o outro não, né? Depende aí de como está sendo gerido, tá? E principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países tiveram um governo de assistência social muito grande. Então, os governos, principalmente Portugal, Irlanda, Itália, Espanha, eles vão, Grécia também, eles vão investir muito na população, na assistência social, tá? E isso faz com que todo o dinheiro que vai para os serviços públicos, proteção à saúde, benefício social, promoção social, Isso faz com que o dinheiro em si do país seja distribuído para a população e pode ser que acarreta alguma dívida no governo, tá? E essas dívidas dentro do governo vão gerar crises, certo? E eles tentam, é claro, resolver as crises financeiras, um país ajuda o outro, mas a crise, para sair dela, é demorado e muito devagar, bom? Então, para resolver, então, a crise financeira decorrente aí, sobretudo pela especulação, né? Dos investimentos, os governos resolvem cortar benefícios sociais, tá? Então, se a crise, né, conforme eles falam, vieram de tanto ajudar a população, de tanto investir dinheiro em questões sociais, para recuperar esse dinheiro, eles vão começar a cortar gastos com assistência social, tá? E aí, nessa tabela, a gente vai ver o quê? O tamanho da dívida em relação ao PIB, certo? O PIB seria o 100%, então, todo o lucro do país inteirinho, todo o dinheiro de lucro que tem no país, seria o 100%. E olha o tamanho da dívida, certo? 176%, quer dizer, a dívida é muito maior do que o lucro, o dinheiro obtido dentro do país, então é muito difícil acabar com essa crise, tá? Então, olha aí, os países e o tamanho da dívida, né, com uma dívida enorme de quase 100% do total do lucro do país, quer dizer, complicado sair da crise, é muito difícil aí, então, essa situação de crise, tá? É claro que a União Europeia vai investir dinheiro, então ela vai injetar os países mais ricos, os países que não estão em tanta crise, que estão em melhor condição, vai ajudar os outros países, tá? E vai injetar aí bilhões de dólares na economia, principalmente na Grécia e na Espanha, que são os países com mais desemprego, com mais crise, certo? E vão injetar também aí a Grécia, Itália, Portugal, Chipre, Bélgica, né, que estava com um endividamento muito grande, bom? E país em crise é o que? É desemprego, é falta de investimento, né, é fome, é miséria, então, os países da Europa acabam aqui se ajudando, tá bom? Mas a economia fica paralisada e demora um bom tempo, um bom tempo pra poder sair da crise, certo? Devido a tanta crise que aconteceu, né, nesses anos todos aí, ter que injetar tanto dinheiro nesses países em crise, os países mais ricos, né, ficam oscilando. E a Inglaterra, né, o Reino Unido, a pressão popular foi grande e eles resolvem sair, deixar o bloco da União Europeia, tá? Por quê? Porque a maioria da população pensava o quê? Poxa, nós, né, não temos vantagem nenhuma em estar nesse bloco econômico, porque a gente só ajuda os países e não tem ajuda nenhuma, né, por quê? Porque a Inglaterra, a União Europeia, perdão, a Inglaterra, o Reino Unido, eles são fortes, eles são desenvolvidos, não precisam de ajuda, vamos dizer assim. Os outros países do bloco é que precisam de ajuda. Então, teve aí uma organização entre a população, entre os governos, uma pressão popular, tá? Que decidiu, então, sair da União Europeia, tá? A gente dá o nome de Brexit, que, olha lá, o BR significa Britain, que são britânicos, né, a população do Reino Unido, e este que é a saída, tá? Então, essa saída. Já tentaram sair da outra vez, não conseguiram sair, mas, dessa última vez, a população voltou e a maioria voltou na saída do Reino Unido, Inglaterra, Escócia e a União Europeia do Norte, que fazem parte do Reino Unido, a sair, então, desse bloco econômico. E eles vão conseguir, depois de algum tempo ali, né, esse trâmite de sair, de projeto de saída, e a população votando, uns querem, outros não querem, enfim, depois de muita repercussão, no Reino Unido e Inglaterra, a votação maior da população é pela saída, tá bom? Do Reino Unido, da União Europeia. Então, olha aí, a votação foi por pouco, né, 48 para 52, então, estava meio acirrada, aí, essa desculpa. Aqui no mapa, o azul, então, representa a população que votou, que queria que continuasse nesse bloco econômico. E em vermelho, a população que votou, que o Reino Unido deveria, então, sair do bloco econômico. Aqui, então, Escócia, Irlanda, certo? A maioria queria que permanecesse no bloco. E aqui, na Inglaterra, a maioria queria que saísse. Só dentro de Londres mesmo, a capital, aqui é a cidade de Londres, é que a maioria queria que permanecesse. Então, foi feita a votação, e a população decidiu, então, que a Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte saíssem da União Europeia, bom? Então, hoje, a Inglaterra, essa região aí do Reino Unido, não faz parte mais desse bloco econômico, bom? Então, o Reino Unido, a gente nunca usou o euro, a moeda dela sempre foi a libra esterlina e não mudou, tá? Quando eles saem do bloco econômico, vai acarretar um pouco de crise dentro do país, bom? A moeda vai desvalorizar, a bolsa de valor vai ter uma queda muito grande, o mercado imobiliário vai sofrer queda, tá? Então, acarretando aí na diminuição dos juros, empréstimos maiores para a indústria, então, para vários setores, porque acarreta aí alguma crise dentro do Reino Unido, porém, nada tão grave que eles não consigam resolver. Outra coisa também é que eles têm que pagar uma multa por sair do bloco, tá? De 45 bilhões de euros, tá? Então, eles tiveram uma certa perda por sair, mas coisa que acaba recuperando logo. Quem perdeu mais foi a União Europeia, tá? Porque perdeu muita ajuda financeira do Reino Unido, que era ali constante, bom? E isso ficou, né? Ficou um medo, né? Dentro ali desse bloco econômico, de outros países potentes, outros países fortes, acabarem saindo, porque não tá tendo tanta vantagem e mais gastos, certo? Com os países ali de crise. Então, tá nesse nível aí na União Europeia, um pouco de conflito, um pouco de impasse, um pouco de medo, né? Mas ainda assim, é o bloco econômico mais forte do mundo, bom? E pra tentar melhorar a situação, pra tentar melhorar ainda mais esse bloco econômico, esse bloco econômico está fazendo acordos com outros lugares, tá? Com o Marcosul, que o Brasil faz parte, o bloco econômico do Brasil faz parte aqui da Marcosulatina, tá fazendo bastante negociação, então aumentou muito, né? De 2007 até 2013, aumentou muito acordos, vamos dizer assim, devolutivas, trocas, né? De produtos, de mercadorias, questões econômicas e financeiras entre a União Europeia e o Marcosul, tá? Então tá tendo aí um desenvolvimento nesse sentido também. A União Europeia fazendo acordos com outros países, com outros blocos. E pra Mercosul é vantagem, tá? Também está fazendo acordos com a África, né? O Bloco Econômico Africano é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é uma região da África, ali de um bloco econômico, que a União Europeia também está fazendo uma integração econômica, tá? Estão ali fazendo acordos e que talvez traga vantagens pra ambos blocos econômicos, tá bom? Um grande concorrente da União Europeia e dos Estados Unidos, que são as maiores potências, né? Um grande medo aí é a China, que a China está se desenvolvendo rapidamente, tá? E está comprando e fazendo negócios com todo o mundo, tá? Então ela está abrindo caminhos e gerando grande concorrência com a União Europeia e com os Estados Unidos. Existem aí até já alguns desacordos entre esses países, porque a China está tentando dominar todo o mundo, inclusive na União Europeia e nos Estados Unidos. Então ele tem aí uma rincha, os Estados Unidos estão tentando brecar o desenvolvimento da China, mas o que parece que está bem difícil, tá? Então os chineses, eles estão abrindo espaço, abrindo caminho no livre mercado mundial, tá? E isso causa um pouco de medo, porque, gente, é um grande concorrente que está surgindo aí nos negócios do mundo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que seria esses blocos econômicos. Então tem bloco econômico parado por todo mundo, muitos países fazem parte de muitos blocos econômicos, mas o principal bloco econômico é a União Europeia, tá? E teve aí muitas vantagens, teve países em crise, teve a saída do reino, mas ainda é um bloco muito forte, tá? E que está aí se desenvolvendo também, fazendo alianças e comércio e acordos com outros blocos econômicos, como o Marcosul e o da África também, certo? Então nós vamos fazer as atividades da página 119 do livro de Geografia, que estão 1, 2, 3 e 4, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima aula, gente! Tchau! 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 Tchau!